E esse 4-2-2 aí parou e bugar. E esse 4-2. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Transcrição e Legendas por Qt. Todos os inimigos Logo! Ataca-me! Estes bens! Eu vou te ajudar! Atenção! Estamos perdendo o objetivo alpha Eu estou me enviando! É brabo, nós! Estamos perdendo o objetivo, Charlie. É brabo, eu estou no palo que ele fez, só seguir. É o maluco, esse vem um sei o que lá. É brabo, eu sou brabo. Não, 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 eu não joga, eu não jogo. É não, eu não sei jogar, eu sei dar aula. O maluco quer jogar de merda, você não joga de merda? Não deixe o objetivo sem defesa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é brabo, tio. Mas não, oh louco, o maluco tá brabão aqui Estão perdendo um objetivo bravo Nossa, tá lentão. O que que tá lento? Carregando o jogo e não carrego. HBF422, porra. Eu só fico embora. É alguma coisa, cara. Algum problema. Vai por mim. O bagulho aqui é só abrir. Ele tava fechando, fechou umas duas vezes em seguida. Fechei a parada e já era. Parou. Pior que eu não tenho nada aqui. Tipo assim, fui buscar minha filha na escola. Peguei, travei o V5 em 5 FPS. Nem fechei o jogo. Pra não esquentar, tá ligado? Não deixar rodando normal. Pior. 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 Pronto. Vitória. Ah, agora que chegou? É. Só pra mim é pra pegar a Vitória. 29.4, cheguei agora. Cheguei com um daquele jeito. Eita. Esse mapa aqui, ó. É o que tem 26 ali, a conquista ali. aqui ele é o mapa que tem que capturar o sei lá naquela bagulhinho lá é o fundamental ali para garantir a vitória o homem a partir quando acaba até fica tudo preta mas negócio lá os ricos nem tá ligado nem para agora apareceu o maluco o maluco que eu fico vou jogar fff o outro viu o vídeo que o cara postou lá que ele comprou aquela rtx lá aquele cara lá o mora na Espanha sei lá lá ai eu vi porra que merda é mano mano não é desfamando a gigabyte não cara mas só trouxa para comprar dessa marca eu tive graças a deus não tive nenhum pau pois é mas tu viu no vídeo lá tipo ela não veio capada né cara você viu da NVIDIA veio um monte de capacitor a outra veio tudo capada cê louco e o pilar eu comprei gigabyte e todo mundo falou nisso depois aí eu fui catei Zotac todo mundo falou ah mas a Zotac cara dois anos é dois e três anos de garantia cara deu problema você soca na garantia né a gigabyte um ano porra é um ano eu fiquei dois anos com ela e passei mas é é o foda é isso cara aí eu só fui falar o jogo meu fechou na hora que eu ia pular fechou meu jogo aqui é mas tá bom ficou mal o tempo sem fechar e quando eu entendi tá vendo ó tem uma coisa tá abrindo o jogo aqui de novo já será cara as placas delas é muito fuleira né mas é que ele vem capado né cara uma coisa eu falo e aí perder e as placas da md começa a ver mas no futuro ela é muito melhor da cliente e pois é cara sei lá essa plaquinha de você viu aqui de 80 antes ela perdia para uma mil e sessenta de seis giga hoje ela ganha de 10 é e pois é cara quando eu fui comprar cara eu pensei de comprar RX 580 mano era oito giga ela fiquei em dúvida e acabei comprando da da MSI mesmo que é três anos garantia e cadastrei ainda lá no bagulhinho lá agora eu só vou entrar com acabar partido esquece a ela oi 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 já tá carregando ar e aí e aí oi 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha o maluco lá, de novo Já foi o primeiro capinha Nossa O maluco está brabinho ali, mano Deu a cara e morreu, tio Hein, vem Olha o maluco lá, o hack de novo, vou mudar até de surf Olha lá, olha lá, tem um cara telando aí, tá, já, um, tá, de novo Ah, eu vi, mas o meu saiu de novo, desconectou Já, mano Já Caralho, esse 422, tá a fogo, hein Não sei o que tá acontecendo Não tem nada aberto Chegou no plano, avô Não Não era pra estar assim, não Tá desconectando Superblar Superblar eu vou ver se vai ter disponibilidade da internet aqui cara só de jeito que eu sou azarado não vai ter disponibilidade pra mim mano posso dar um jeito nos referimentos nossa foi azar agora IG nice vai médico, levanta aí o seu vou morrer mal de tu meu irmão mas olha, a melhor que eu estou vendo aí se eu comprar hoje, a galera fica um pouquinho mais caro a boca de vídeo a galáxia a galáxia eu compraria quem é pagando mais caro a galáxia é galáxia nem cara a melhor placa que está tendo hoje em dia é ela porra